Não me venha com esse jeito De jeito de valente e caçador Eu não sou presa fácil, mas sou fera no amor Pestação urbana, minha revela Esfalto não nenhuma de bacana Não conhece os meus altos Quando eu te arranhar, você vai fugir Quando eu rugir, você vai gritar Se só quer brincar, melhor desistir Se tentar sorrir, você vai chorar E prova da minha fúria Sou fantera, sou fantera Uma fera em matéria de amor Sou fantera, sou fantera Procurando o meu domador Sou fantera, sou fantera Uma fera em matéria de amor Sou fantera, sou fantera Procurando o meu domador Não me venha com esse jeito de valente caçador Eu não sou presa fácil, mas sou velha do amor Nesta céu urbana, minha real é o asfalto Não tem uma de bacana, não conhece os meus altos Quando eu te arranhar, você vai fugir Quando eu luzir, você vai gritar Se só quer brincar, melhor desistir Se tentar sorrir, você vai chorar E prova da minha fúria De Pantera, sou Pantera Uma fera em matéria de amor Sou Pantera, sou Pantera Procurando o meu domador Sou Pantera, sou Pantera Uma fera em matéria de amor Sou Pantera, sou Pantera Procurando o meu domador Sou Pantera, sou Pantera Uma fera em matéria de amor Sou Pantera, sou Pantera Procurando o meu domador Esse é o brega, vai brégua que vai detonar Sempre o melhor brega pra você dançar Corpinho colado até o sol raiar Legítimos bregas para faz valer Sempre o melhor brega pra eu e você É o ritmo que dia que vou dançar Convido o gatinho você pra bailar Dançando o brega, vai brégua que vai detonar Esse é o brega, vai brégua De Belém do Pará Dançando o brega, vai brégua Que vai detonar Esse é o brega, vai brégua De Belém do Pará Eu sou Keila Lima Esse é o brega, vai brégua que vai detonar Sempre o melhor brega pra você dançar Corpinho colado até o sol raiar Legítimos bregas para faz valer Sempre o melhor brega pra eu e você É o ritmo quente e aqui vou dançar Convido o brega, vai brégua que vai detonar Esse é o brega, vai brégua De Belém do Pará Dançando o brega, vai brégua Que vai detonar Esse é o brega, vai brégua De Belém do Pará Dançando o brega, vai brégua Que vai detonar Esse é o brega, vai brégua De Belém do Pará Dançando o brega, vai brégua Faz tanto tempo que eu não vejo você Eu me adoro na hora, eu desejo te ter Surtinho do meu corpo, inserir meu calor E a força desse amor Faz tanto tempo que eu quero te falar Do meu desejo louco de querer te beijar Pois quando eu te vejo e tu me prende assim Amor venha pra mim Aceita o meu amor, me dá seu coração Confesso que você é minha tentação Vem cá dançar comigo esse brega do poder Tantando com o milagre, mas todo mundo vai querer dançar No brega, vai brégua Com você eu vou amanhecer no brega Vai brégua Com você eu vou amanhecer no brega Faz tanto tempo que eu não vejo você Meu bem a toda hora, eu desejo te ter Surtinho do meu corpo, inserir meu calor E a força desse amor Faz tanto tempo que eu quero te falar Do meu desejo louco de querer te beijar Pois quando eu te vejo e tu me prende assim Amor venha pra mim Aceita o meu amor, me dá seu coração Confesso que você é minha tentação Vem cá dançar comigo esse brega do poder Tantando com o milagre, mas todo mundo vai querer dançar O brega vai brégua Com você eu vou amanhecer no brega Vai de égua, com você eu vou amanhecer no brega Vai de égua, com você eu vou amanhecer no brega Vai de égua, com você eu vou amanhecer no brega Vai de égua, com você eu vou amanhecer no brega Tudo que eu sonhei foi ter você Desse jeito tão perfeito Cheio de amor pra me dar Basta ser gostoso e carinhoso Sendo louro ou moreno Chega, me abraça e me faz amar Me leva pro teu aconchego do amor Me lança, me amassa e me faz delirar Deixa eu sentir como é grande a tua paixão O meu sentimento é sincero demais O teu carinho me satisfaz Vem dominar de uma vez o meu coração De uma vez o meu coração De uma vez o meu coração Tudo que eu sonhei foi ter você Desse jeito tão perfeito Cheio de amor pra me dar Basta ser gostoso e carinhoso Sendo louro ou moreno Chega, me abraça e me faz amar Me leva pro teu aconchego do amor Me lança, me amassa e me faz delirar Deixa eu sentir como é grande a tua paixão O meu sentimento é sincero demais O teu carinho me satisfaz Vem dominar de uma vez o meu coração 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 O que é isso? O que é isso? Por ti somos sempre carências Fez o desejo do amante Do corpo do amado Por ti somos sempre carências Fez o desejo do amado O que é isso? 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 Sempre carências Fez o desejo do amado Sempre sonhei em ter você Te dar carinhos Te dar prazer Partilhar meus segredos Só com você Viver essa vida Só a doce Eu e você E o paraíso Sem ter chamada pra depois Não vou dividir minha atenção Vou dedicar meu coração Só pra você, meu bem-querer Meu amor Meu amor Entreguei-me a paixão Não conheço a sonidão De corpo e alma me entreguei Pra você Meu amor Meu amor Entreguei-me a paixão Não conheço a sonidão De corpo e alma me entreguei Pra você Sempre sonhei em ter você Te dar carinhos Te dar prazer Partilhar meus segredos Só com você Viver essa vida Só a doce Eu e você E o paraíso Sem ter chamada Pra depois Não vou dividir minha atenção Vou dedicar meu coração Só pra você, meu bem-querer Te dar carinho Te dar carinho Meu amor Entreguei-me a paixão Não conheço a sonidão De corpo e alma me entreguei Pra você Meu amor Entreguei-me a paixão Não conheço a sonidão De corpo e alma me entreguei Pra você Meu amor Meu amor Entreguei-me a paixão Não conheço a sonidão De corpo e alma me entreguei Pra você Ai, se eu pudesse, pudesse Fazer acontecer Ai, se eu tivesse, tivesse Tivesse o poder Tanta coisa eu queria te mostrar Tanta coisa eu queria te dizer Ai, como eu queria estar com você Agora eu aprendi, vou te dar valor Com nada desse mundo vou negar Meu amor, teu amor, teu amor É tudo, tudo o que preciso Teu amor, teu amor É tudo, tudo o que preciso Ai, se eu pudesse, pudesse Fazer acontecer Ai, se eu tivesse, tivesse Tivesse o poder Tanta coisa eu queria te mostrar Tanta coisa eu queria te dizer Ai, como eu queria estar com você Agora eu aprendi, vou te dar valor Com nada desse mundo vou negar Meu amor, teu amor, teu amor É tudo, tudo o que preciso Teu amor, teu amor É tudo, tudo o que preciso Agora eu aprendi, vou te dar valor Com nada desse mundo vou negar Meu amor, teu amor, teu amor É tudo, tudo o que preciso Teu amor, teu amor É tudo, tudo o que preciso Teu amor, teu amor, teu amor É tudo, tudo o que preciso Teu amor, teu amor É tudo, tudo o que preciso Mãe, mamãe Não se preocupe com a sua filhinha Mãe, oh mãe, pois eu já sei me cuidar sozinha Oh mãe, oh mãe, não se preocupe com a sua filhinha Mãe, oh mãe, pois eu já sei me cuidar sozinha Proteção demais, é isso que acontece Parece que pros pais, os filhos nunca crescem Sou uma garota comportada Mãe, o meu negócio é diversão Não dou moleza pra rapaziada As sete chaves guardo o meu coração Oh mãe, te amo Amor sem fim, sem fim Oh mãe, te amo Amor sem fim, sem fim, sem fim Oh mãe, oh mãe, não se preocupe com a sua filhinha Mãe, oh mãe, pois eu já sei me cuidar sozinha Oh mãe, oh mãe, não se preocupe com a sua filhinha Mãe, oh mãe, pois eu já sei me cuidar sozinha Proteção demais, é isso que acontece Parece que pros pais, os filhos nunca crescem Sou uma garota comportada Mãe, o meu negócio é diversão Não dou moleza pra rapaziada As sete chaves guardo o meu coração Oh mãe, te amo Amor sem fim, sem fim Oh mãe, te amo Amor sem fim, sem fim Oh mãe, te amo Amor sem fim, sem fim Oh mãe, te amo Amor sem fim, sem fim Oh mãe, te amo Amor sem fim, sem fim Oh mãe, te amo Tá doendo demais Tô querendo demais A mão não me faz sofrer Pois eu só quero ter você na minha vida Vida Minha vida vem me dar o teu amor Minha vida vem me dar seu coração Quem sabe se eu sou sua, sim, eu sou Te confesso, só você é o meu tesão Minha vida vem me dar o teu amor Minha vida vem me dar seu coração Quem sabe se eu sou sua, sim, eu sou Te confesso, só você é o meu tesão Minha vida vem me dar o teu amor Essa distância de você A sua ausência faz eu sofrer Me deixa sem saída Tô querendo demais Amor não me faz sofrer Pois eu só quero ter você na minha vida Minha vida Minha vida vem me dar o teu amor Minha vida vem me dar seu coração Quem sabe se eu sou sua, sim, eu sou Te confesso, só você é o meu tesão Minha vida vem me dar o teu amor Minha vida vem me dar seu coração Quer saber se eu sou sua, sim, eu sou Se eu sou sua, sim, eu sou Te quero tanto Te quero tanto Bem que eu preciso Se necessito De você perto de mim Fala comigo Me dá uma chance De ter seu sorriso E você comigo Poder te dizer Que pelo seu amor fui dominada Que dessa vez estou apaixonada Que nada, nada, nada Nesse mundo Vai fazer eu te esquecer Eu quero ser pra sempre Sua amada Fazer você a tua desejar Tá? Eu sei pra tanto Sempre, sempre, sempre Irei amar você Reino a língua Fala comigo Me dá uma chance Ter seu sorriso, ter você comigo, poder te dizer Que pelo seu amor fui dominada, que dessa vez estou apaixonada Que nada, nada, nada nesse mundo vai fazer eu te esquecer Eu quero ser pra sempre sua amada, vai sempre ser a tua desejada E assim pra tudo, sempre, 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 iria amar você Vida comigo Você é pra mim a verdade que tanto sonhei O desejo que eu desejei, a pessoa que eu procurei Você traz pra mim a alegria que sonhei, amor Seus carinhos e o seu calor, você já sabe que me conquistou Vou viver de amor Com você eu vou Estar sempre feliz a vida inteira Vou viver de amor Com você eu vou Estar sempre feliz a vida inteira Você é pra mim a verdade que tanto sonhei O desejo que eu desejei, o desejo que eu desejei A pessoa que eu procurei Você traz pra mim a alegria que sonhei, amor Seus carinhos e o seu calor, você já sabe que me conquistou Vou viver de amor Com você eu vou Com você eu vou Estar sempre feliz a vida inteira Vou viver de amor Com você eu vou Com você eu vou Estar sempre feliz a vida inteira A vida inteira A vida inteira A vida inteira É impossível amor Não te lembrar É imprevisível esse amor Quando quer chegar És inesquecível amor Quero ter você És inconfundível Não é possível não te querer Mas você não olha Nem olha pra mim Sei também que não estás aqui Mas eu te chamo mesmo assim Mas eu te chamo mesmo assim Evitar de falar em você Evitar de pensar em você Evitar de desejar você É impossível Evitar de falar em você Evitar de pensar em você Evitar de desejar você Eu não consigo É o forró Que lágrima Mas você não olha Nem olha pra mim Sei também que não estás aqui Mas eu te chamo mesmo assim Mas eu te chamo mesmo assim Mas você não olha Nem olha pra mim Sei também que não estás aqui Mas eu te chamo mesmo assim Evitar de falar em você É impossível Evitar de falar em você Evitar de pensar em você Evitar de desejar você Eu não consigo Amigo, evitar de falar em você, evitar de pensar em você, evitar de desejo a você é impossível Evitar de falar em você, evitar de pensar em você, evitar de desejo a você